Fala meu povo, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite Olha aí, 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 ó, 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 ó Peguei no flagra, ela estava pra fora Eu acabei de sair aqui fora e vi ela aqui, já saquei o celular pra filmar e olha só, ela já entrou pra dentro Ai, ai Gente, quem não for inscrito no canal já sabe, né? Já se inscreva, ative o sininho pra não perder as notificações de vídeo E quem já for inscrito, deixa o like pra ajudar na divulgação do canal Seja com o like ou dislike, né? Na verdade, é pra avaliar, não pra dar o like Gente, a pantera e o pirata, quer dizer, a pantera tá ficando aqui fora com o pirata Porém, ai, ai, logo no primeiro dia, esta danadinha aprontou E eu tive que deixar o portão aqui, ó Deixa eu colocar um peso, por quê? Porque ela veio e destruiu o meu pé de feijão fava, ó Tá vendo? Tem um ali E agora eu tive que plantar outro aqui que não tá nem brotando ainda Porque aquela filha da mãezinha destruiu Era o mais, o pé mais bonito que eu tinha tava nesse vaso aqui Mas ela destruiu, então fazer o que, não é mesmo? Vou mostrar uma coisa pra vocês, ó Primeiro Ah, ela tá ficando aqui fora durante o dia, só a noite ela fica chorando E pede pra entrar lá dentro pra dormir comigo E aí eu deixo ela dormir lá dentro Fazer o que? Ó, o pescoço do pirata, vocês viram? Machucado Mas já tá sarando já Bom Quer ver, gente? Meu pai comentou comigo Esse final de semana E eu vou mostrar pra vocês Porque ele tem razão Maranhão, ó Ih, correu Não vai dar pra mostrar Maranhão Olha esse cara aqui, ó Olha esse cara aqui Ô, rapaz Ô, rapaz O rapaz Ô, rapaz Ô, rapaz Ô, rapaz Você viu ela falando? Vocês ouviram ela falando? Ela falou oi. Oi, Kikinha. Kiká. Kiká. Ela não vai falar, acho que eu tô perto. Oi, Kikitão. Vem aqui com o pai, filho. Vem cá, Kiká. Vem cá. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem. Vem. Vem aqui, homem. Kikitão. Que fita lá. Oh, meu Deus do céu. Vem cá. Vem cá. Vem. 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 Vem, 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 vem. Vou te cercar. Não vai ter jeito. Você não vai ficar com o pai. É. Vem, vem. Vem. Vem, filho. Não. Ó. Tá bom. Já que você quer ficar aí, eu vou te mostrar assim. Quer ver? Ó como eu vou te mostrar pro povo, ó. A sua namorada, ela tá preocupada, ela tá preocupada. Cadê o meu, cadê o meu, cadê o meu, cadê o meu, olha como ela tá piando. Ó. Ó o terceiro, né? Tá aqui. Ele tá aqui, ó. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Não precisa ficar desesperado, ó. Ele tá aqui. Você quer ver? Venha. Que foi, Jody? Que foi, Jody? Eu tô com o Kikito. Vem cá, Kikito. Vem dentro. Vem dentro. Vou lá. Do Kikito. Ah, Tiritão. Ah, Tiritão. Fala, oi, filho. Essa namorada, ela fica pirando. É só a gente um pouquinho longe que ela fica pirando. Ela fica pirando, filho. O que a gente faz com ela? E o Jody, ela não vem? É. Como a gente faz? Oi. Tudo bem? O que você tá falando, filho? O que que é, Tiritão? O que que é, Tiritão? Me dá um beijo. Olha, essa namorada. Essa namorada fazendo arte, ó. Olha, essa namorada fazendo arte. Ai, a cabeça. Quase. Vem, ó. Vamos ver se ela vem. Vem. Vem cá, sua boba. Olha lá, Tiritão. Ela não vem, cara. Ela não vem. Olha, as peninhas do rabo dele. Tá crescendo também. O que que tá ficando gatão, velho? Tá ficando adulto. Que vai encher o saco do agapões, ó. Quer ver? Olha o jeito dele. Então, vamos parar de ficar olhando a cara dos outros. Deixa eu mostrar, gente, o que aconteceu com a chocadeira pra vocês. Olha. Tá um pouco diferente. Au! Olha só agora a temperatura. Pera aí. Ah. Agora sim a temperatura está correta. Eu tive que trocar a lâmpada. Porque... Aquele abajurzinho o meu queimou. E eu tava usando uma lâmpada. Dessas daqui, só que daquelas comum. E aí tava sendo... Ela era 90 watts. Era muito forte. E aí tava chegando a 40 graus mesmo. Com tudo estampado. Agora essa, com todos os furos estampados, ó. Tá vendo? Ele tá mantendo essa temperatura. Que é a temperatura ideal. Olha. Foca lá, seu lugar. Acho que dá pra ver, né? 37.6. Aí tem os ovos lá dentro. E se vocês repararem, ó. Este aqui. E aquele de trás lá, ó. Que são... Tem cores diferentes. São ovos de galinha. Que eu trouxe lá da chácara do meu avô. Que tá no último vídeo aí. Que eu passei pra vocês. Tem... Oito de angola e dois de galinha. Um ovo comprido e um ovo redondo. Então a gente quer ver se nasce... De sexo diferente. Que você vai nascer casal ou não. Ó os dois aí. Escutar. Não sei se vocês ouviram o barulho. A hora que a porta bateu. Eles voaram. O ginec então. Agora vai lá com o zinginec. Se o zinginec não batesse neles, eu poderia deixar, mas... Não sei se eles vão bater. Tem que ficar meio de olho aqui. Tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho. Vamos levar você pra sua casa, filho? Vem. Vem. Tenha. Ah, meu Deus. Que medo. Ah, que medo que eu tenha do meu pai. Ai, que medo que eu tenho do meu pai. Ó o diário, ó. Vem, Kikito. Vem que vai sair treta aí. Vem, Kikito. Venha. Venha. Vem, Kikita. Não fujam, filho. Ai, você deu uma vontade de apertar, filho. Espera aí, vou abrir. Pronto. Vai. Vai. Vai pra dentro. É, pra dentro. Vai. Vai. Vai, vai, vai. Isso. Muito bem. Muito bem, muito bem, filho. Agora vamos pegar a Kikita, vem. Kikita não, Kikinha. Vem, Kikinha. Kikinha. Vem, Kikinha. Oh, meu Deus do céu. Custou o dedo nela, ela já. Vem cá, filha. Tá bom. Então vamos ter que fazer do jeito difícil. Ah, 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 ah. 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 e agora eu vou abrir aqui ó vai entra lá entra lá não é aí não vai lá que é capaz de meu pai só veio pra mostrar pra vocês como eu tô bonito, 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 mas eu continuo namorando no agaporn, em vez de eu namorar minha namorada, tranqueirinha, tranqueirinha gente, eu vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo ai que braveza, que braveza, ai que gravo, eu vou matar o meu pai, eu vou matar o meu pai, eu vou matar ele, ai ai, ai esse dedo, esse dedo, esse dedo, ai esse dedo ai 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 filho, eu vou matar ele, tá bom, eu te dei Fala tchau, filha Fala tchau, filha Fala tchau, meu amor Fala tchau Tchau Cuidado, cuidado 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 Você vai me machucar, hein Você vai me machucar, engapeta 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 Essa pele mole Gente Amor deu Tá pele mole Tá saindo mole Coxa, coxa, coxa Coxa, coxa, coxa Ai, vou morder Ai, ai Eu vou morder meu pai Eu vou morder meu pai Vou morder meu pai Vou morder Não você vai, sou chato Olha meu filho aqui Olha meu amor do filho aqui, gente 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 Olha meu amor do filho Papai, papai, papai Papai, papai Eu quero você. Eu quero você. Eu quero você, papai. Eu vou subir para você. Arrante ao céu. Eu quero você, papai. Eu quero você. Tem alguém morder no meu tênis. Vamos fazer assim para olhar. É o Dab. É o Dab. Eu acabei de lembrar uma coisa, gente. No exame de sexagem, eu esqueci de enviar o número da anilha da anilha da nevoada. É. Olha ela, xerretinha. Eu fui ver o que você estava falando pro Agapornis e você não fala pra mim. Você fala pro Agapornis e não fala pra mim. Eu vou te morder, pai. Eu vou te morder. Eu vou te morder, ó. Ai, eu vou morder, meu pai. Eu vou te morder porque você não faz carinho em mim. Você só está fazendo no Agapornis. Ai. 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 Vai fugir. Vai fugir. Não pode encostar, não pode. Vai encostar. Vai encostar. Não. Então queira. Vai brigar com Agapornis, vai. Tchau, gente. Agora eu fui de verdade. começando agora. Fui. tinhaس néitio. Isso dosведinhos. Entendeu?